Estamos iniciando mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz e quero começar esse programa agradecendo muitíssimo a Deus pela sua audiência, pela sua presença. Espero que o programa de hoje possa fazer muito bem a sua vida. Hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre o Evangelho de Mateus. Vai ser muito bom o papo de hoje para participar e me ajudar aqui no debate. Eu convido ele, que é pastor e diretor do Seminário Teológico Batista Carioca, Renato César, que está aqui sempre conosco. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer estar aqui novamente. Feliz por participar dessa sequência de análise que nós estamos tendo de cada livro da Bíblia. Uma iniciativa maravilhosa do Antenados, que a gente possa contribuir e servir de pesquisas futuras para aqueles que estão interessados em conhecer mais a fundo as Escrituras. Ele também, que é teólogo, advogado, educador, bispo da Igreja Batista Monte Santo, mestre e doutorando em Teologia do Antigo Testamento e História de Missões Mundiais. Alexandre Metelo, bem-vindo mais uma vez ao Antenados na Geral. Estou feliz, pastor Pablo, que você acertou meu nome, né? É verdade. É uma alegria estarmos aqui para falarmos do Evangelho de Mateus, né? Que é um evangelho muito profundo, né? E nós estamos para contribuir aqui com os colegas. Ele também, que é pastor da Missão Evangélica do Brasil no bairro de Vilar, Carioca. Rafael Brito, bem-vindo ao Antenados na Geral. Graças e paz, pastor Pablo, aos amigos debatedores. Vai ser um tempo muito bom estarmos aqui para compreendermos e enriquecermos mais o nosso entendimento a respeito do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Mateus. Que seja um dia de grande contribuição para os nossos telespectadores também. E ele também, que é coach integral, advogado, escritor e pastor, presidente da Terceira Igreja Batista em Realengo. Ah, Dilson Batista. Tem Batista até no nome. É um prazer estar aqui novamente, né? Parabenizando, né? Fazendo coro com o pastor Renato. Na realidade, parabenizando a produção do Antenados por essa brilhante escolha. É muito importante, nesse tempo, que as pessoas procurem aprender um pouco mais sobre a Bíblia. E nada melhor do que começar aqui no Novo Testamento. Muito interessante essa iniciativa. Estou muito honrado de estar aqui. Muito bem. O Evangelho segundo Mateus ressalta como Jesus cumpriu as profecias judaicas e mostra detalhes sobre a vida de Jesus. Hoje, aprenderemos sobre o primeiro livro do Novo Testamento. Aprenderemos sobre o Evangelho de Cristo através da perspectiva de Mateus. Pastores, vamos começar aqui, datar, colocar os principais propósitos, objetivos do Evangelho de Mateus. Depois, a gente pega os capítulos e vamos tentar fazer, tentar tirar aqui, esmiuçar, garimpar, tirar os melhores propósitos para contextualizar com a igreja brasileira de hoje que a gente vive. Vamos lá. Começar aqui pelo pastor Renato. O que você tem a dizer sobre o Evangelho de Mateus? O que destaca mais, que você acha que é relevante, que é pertinente a gente destacar no programa de hoje? Eu acredito que o Evangelho de Mateus, ele é singular quanto aos outros três, por ele produzir uma perspectiva judaica. Ele é a leitura judaica sobre Jesus. Você tem dois tipos de leituras no primeiro século. É o Jesus Cristo para os gentios. Um gentio, ele não está, por exemplo, preocupado se Jesus cumpriu a profecia de Isaías, porque os povos não judeus, eles não têm informações sobre a literatura sagrada dos hebreus, dos judeus. Então, para eles, a relevância de Jesus está muito mais baseada em uma experiência pessoal, em algo redentivo na vida daquele indivíduo. Mas, para a leitura judaica, o que determina a messianidade de Jesus é o cumprimento de profecias. E quem demonstra com mais ênfase o cumprimento profético, o caráter do Messias à luz do Antigo Testamento, a ideia de messianidade, machiar, sobre Jesus, esse indivíduo é o escritor de Mateus ou os escritores de Mateus. Será que por isso que ele enfatiza a genealogia nos primeiros, no início mesmo, no prólogo de Mateus, ele coloca a genealogia que é um pouco até diferente da de Lucas. Sim, até porque isso já é um princípio de critério de messianidade. Precisa ser judaíta, precisa ser da linhagem de Davi. Então, até existe um sistema guimátrico, uma numerologia ali, que tudo isso é inclinado para o formato literário judaico. O que mais me impressiona no Evangelho de Mateus é que ele enfrenta um tema que para os judeus era um tema escandaloso, a divindade de Jesus. E quando a gente estuda Eldon Lede, que foi um grande teólogo da teologia do Novo Testamento, ele faz uma citação interessante, que Mateus foi um dos poucos teólogos que se preocupou com duas dicções que eu quero trazê-las no grego. Ele fala assim, o ió estou antropou, que significa Jesus o filho do homem, trazendo à baila o sentido da natureza humana de Jesus, e o ió estou feou, que é Jesus o filho de Deus, mas filho da mesma natureza. Então, é interessante pensar que Mateus enfrenta essa questão da natureza divina de Jesus, ele como filho de Deus, mas tendo a mesma natureza. Assunto esse que João também introduz, em João 3,16, quando ele diz que Jesus é o monogênis, no grego, o filho unigênito, essa ideia do monogênis é a ideia da mesma genética. E Mateus também enfrenta isso, e ele como judeu, ele está enfrentando um tema absolutamente desafiador, porque na vertente judaica um homem não poderia ter a natureza de Yavé. Não é isso? O que me chama a atenção no livro é, primeiro, é que ele não tem uma tradição dentro do cristianismo, é uma coisa nova, está chegando ali, ele entra e o que me chama a atenção é que a área secular dele não era essa, quer dizer, ele não era nada a ver com isso. Então, se ele trabalhava com números, ele vem agora e escreve, se propõe a escrever um livro, enfrentando esse tremendo desafio, porque ele está enfrentando sacerdotes, escribas, homens profundamente letrados em relação ao assunto, em relação ao testamento, o Velho Testamento. E ele vem de uma área de números, na vida secular, e ele simplesmente entra nesse desafio. O que eu acho muito bonito, muito corajoso da parte de Mateus, enfrentar essa temática que Marcos vem antes e não enfrentou. Marcos é usado por Deus em outra direção, e Mateus não, ele foi usado mesmo, e isso me chama muito a atenção, o fato dele não ter intimidade com a área na vida secular, mas ele abraçou isso e fez muito bem. Eu percebo que o Evangelho, segundo Mateus, ele traz algumas características peculiares que o distinguem dos demais sinópticos. Ele vai trabalhar bem o conceito judaico, de forma bem firme, bem contundente, a começar pela própria genealogia que distingue claramente da genealogia proposta por Lucas, de tal forma que ele começa a genealogia em Abraão. Em Abraão, ele vai trabalhar com os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e Jacó já vai direto para ajudar, para exatamente traçar esse tubo histórico que identifica Jesus com as profecias messiânicas ligadas diretamente com a figura davídica, ou o descendente davídico, que haveria de ser aquele que assumiria o trono de Davi. O interessante também é que Mateus, ele, conquanto seja um Evangelho com uma leitura mais judaica, como disse o pastor Renato, ele se estende para além das fronteiras judaicas, porque a grande comissão nos traz essa compreensão, porque estende a proposta do Evangelho para outras nações, e de pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo o que vos tenho mandado. Então, conquanto o Evangelho, segundo Mateus, traga esse ponto firme, diferente de todos os outros, relacionado à consciência judaica do povo, ele também traz uma proposta para além das fronteiras judaicas. Isso me chama muita atenção. Parece que havia uma expectativa no coração daquele povo, que o Messias havia de vir. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque parece que a expectativa deles foram frustrada, porque eles esperavam o Messias temporal. Alguém queria libertar o povo judeu do julgo de Roma. Como Jesus não é quem eles pensavam que fosse, será que isso também gerou uma espécie de revolta? Alguns até dizem que o próprio Judas esperava ele assim, quando descobriu que ele não era, que ele pensava que fosse, aí traiu, abriu mão de tudo. Será que essa expectativa do Messias foi frustrada exatamente porque Jesus não veio como eles esperavam que fosse? Ou eles estavam esperando que tipo de Messias? Um libertador de Roma apenas? Mas o reino de Jesus é um rei de um outro reino, um reino espiritual, não temporal. Eu acredito que isso é uma afirmativa verdadeira parcialmente. É difícil para a gente definir que existe só uma perspectiva sobre o Messias no primeiro século. Na verdade, nunca existiu uma perspectiva definida. Existe uma pluralidade de compreensões sobre o que é o Messias. Por exemplo, na comunidade de Curra, você tem que ser chamados de essênios, uma parte daquele segmento entende que existem dois Messias. Um Messias davídico e um Messias sacerdotal. Então, eles têm a expectativa de duas chegadas, duas chegadas de Messias. E isso faz com que a compreensão sobre eles, sobre o Messias, seja tudo muito diferente. Se você for pensar, por exemplo, na parte dos elotes, eles são um grupo mais radical. Apesar de ser um grupo muito pequenino, de pouca expressão, ele é um grupo extremamente radical, que sempre viu o Messias como um guerreiro armado. Mas, por exemplo, o farisaísmo, que talvez seja uma das linhas mais predominantes do primeiro século, a própria teologia de Jesus é farisaica, eles têm a expectativa de um servo sofredor. Eles têm a ideia de alguém que sofre. Existem três figuras, três filtros messiânicos muito importantes de serem compreendidos para entender a ideia de Messias do primeiro século. Um deles é chamado de mestre da justiça. O mestre da justiça seria aquele indivíduo, era uma personagem, era o que o Messias deveria vestir, uma roupagem que deveria vestir. A primeira, o mestre da justiça. O mestre da justiça seria um indivíduo que é traído. E Jesus se comporta nessa questão referente a Judas. O outro é o servo sofredor, que é aquele que sofre pela bondade, sofre por amor a Israel. E o terceiro é a ideia do filho do homem. A ideia do filho do homem é a ideia redentiva, é a ideia daquele que retorna em glória, que vence, que governa. Esses três filtros, tem um livro do David Fussell, chamado Judaísmo e as Origens do Cristianismo. Se eu não me engano, é o volume 1, que são três livros, ele discute sobre essa temática, sobre esses três filtros. Quando Jesus se comporta com esses três filtros, a gente consegue ter uma compreensão mais agradável. Mas nem todos os grupos aderem a esses filtros, como é o caso, por exemplo, dos elotes, como é o caso, por exemplo, de uma parte dos essênios, como é o caso, por exemplo, dos saduceus. Então, quando fala assim, alguém se frustrou? Sim, uma parte se frustrou. Todos, de forma alguma. Tanto que os primeiros conversos do cristianismo são judeus. E eles vão dizer que ele ali é o Messias. Muito boa. Alexandre, já está aí com a Bíblia Berta, vamos aproveitar aqui. Eu trouxe aqui uma relíquia, né, Pablo, que eu gostaria de mostrar para os nossos audientes daqui, sobre o testemunho dos pais da igreja a respeito do Evangelho de Mateus. Posso ler alguma coisa em mim? Então, eu estou aqui com o incunábulo, né, o Vita Christi, em português arcaico, se os amigos aqui... Será que está dando para ver? Vamos pegar essas letras aqui? Então, está aqui em português arcaico, né? E é muito interessante o testemunho que eles trazem a respeito de Mateus, né? Porque há um questionamento sobre se Mateus, ele seria, de fato, quem escreveu o Evangelho, né? E aqui no Vita Christi, Jerônimo fala sobre isso, Crisóstomo também fala, e Agostinho de Ipona também fala sobre isso, né? Ele diz aqui, Crisóstomo. E disse-lhe, Jesus, segue-me, chamou a Mateus que era ocupado em tais causas por tal que nunca alguém desesperasse da graça de Deus. Ah, eu estou tentando ler no português arcaico aqui, acho que eu estou conseguindo. Então, está no português arcaico, né? Aí ele diz assim, o qual se levantou logo e deixadas todas as coisas suas e alheias que havia apanhado de rapina porque, segundo o Crisóstomo, o direito da alfânega e da aduana é roubo ou otorgado ou consentido. Seguiu sem tardança, cortando a corda e não desatando-a por se não deter, segundo o conselho de Jerônimo. Quer dizer, é interessante isso, né? É uma colocação de que Mateus, ele rompeu com as cordas, né? Dos furtos e tal. Então, um testemunho interessante. Também tem de Jerônimo aqui, quando ele diz assim, o testemunho de Jerônimo. Segundo Jerônimo, todos os outros evangelistas, por vergonha e honra, diferente de Mateus, que não quiseram nomear porque ele foi divulgado como um publicano e, portanto, ele foi rejeitado pelos demais, né? Então, é interessante também o testemunho de Jerônimo e nós temos também o testemunho de Agostinho. Mais adiante, aqui, aparece o testemunho de Agostinho. Então, eu acho interessante isso, né? Mas quem primeiro vai falar sobre a veracidade do evangelho de Mateus foi Justino Marti, mais ou menos por volta do ano 140 depois de Cristo. Justino Marti, ao invés dele se referir a um único evangelho, ele chama de Evangelhos, pluraliza, e inclui o evangelho de Mateus como parte desse diapasão evangelístico, né? Dos demais também que incluíam esse cômputo. Eu acho isso interessante. Bacana. Então, esse foi o primeiro bloco do Antenados na Geral falando sobre o evangelho de Mateus. Vamos para um breve break, um rápido intervalo, mas Antenados volta já, já. Antenados na Geral está de volta aqui ao som de Cristafari, um belo som aí, um reguezinho bem cristão, Cristafari é o nome dessa banda aí, um elogio que eu faço, ouço no carro, ouço indo para a praia, ouço em casa, é uma benção. Muito bem, você que assiste, está sempre conosco, eu quero incentivar a participar todos os dias, se você puder, anotando o nosso telefone, aí enviando mensagem de texto, grava um vídeo no WhatsApp, envia para a gente um tema para que possamos abordar. Esse programa que estamos gravando agora, ele está indo para o nosso canal no YouTube, onde você vai poder rever. Então, compartilhe, dá um joinha, divulga nas suas redes sociais, vá no Facebook, onde também temos uma página, e ali tem os recortes dos melhores momentos, onde também você vai poder conferir os temas que nós abordamos aqui. Eu sempre digo que o patrimônio da Boas Novas é a sua audiência, inclusive, esse mês, a Boas Novas está comemorando 24 anos de existência, pregando o Santo Evangelho. Então, é antenados na palavra, antenados na verdade, antenados em Cristo, antenados em Deus. Esse é o programa que defende o Santo Evangelho. Muito bem, vamos lá, pastores, me ajuda aqui. Quais os principais pontos teológicos tratados no livro? E o que diferencia Mateus dos outros evangelhos? Como é que a gente pode aqui sacar do Evangelho de Mateus o principal? A gente falou um pouquinho aqui no início, mas vamos pegar, tentar dividir aqui pelos capítulos, os principais pontos que são abordados. apresentamos aqui no início que é o Jesus Rei, Messias, que foi o destaque aqui de Mateus, até porque ele escreveu para os judeus. Mas, além desse destaque, tem outros também que a gente pode abordar, por exemplo, o Sermão do Monte. Qual é a referência do Sermão do Monte? A importância do Sermão do Monte? Até depois a gente chegar lá em Mateus 24, 23, falar sobre as catologias também que eu acho que é fundamental. Então, vamos falar aqui qual é a diferença dele dos outros, e os principais pontos do Evangelho de Mateus? O estilo que Mateus se utiliza é um estilo muito assemelhado ao estilo hebraístico. Quando você cita o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças, ali ele vai usar um estilo salmódico de graduação. O livro de Salmos apresenta os cânticos dos degraus. Então, o sentido de ascensão ou o sentido de descensão? Um exemplo muito claro e que eu gosto muito de citar é o Salmo 1, verso 1, que diz, Bem-aventurado o varão que não anda, o verbo andar, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta. O indivíduo estava andando, depois ele estava, na verdade, parado, e depois ele está sentado, acomodado. Ali, nesse mesmo verso, tem uma graduação de classes também, Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, quer dizer, ímpios, pecadores, depois ele fala de escarnecedores. Acho que é bacana destacar esse texto porque tem pessoas que pegam isso, isolam, aí ele fica meio que excluído da sociedade. Não pode sentar ali naquela roda não que é escarnecedores, só que não é bem por aí, até porque Jesus sentava na mesa dos escarnecedores para diminuir o número deles. Como é que você entende esse texto? Tem uma terceira, só no versículo também tem uma terceira forma de ver, quando ele diz Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho, depois ele vai, nem se detém no caminho, caminho, caminho é uma outra situação, e nem se assenta na roda, quer dizer, conselho, caminho e roda. E quando Mateus escreve, obviamente ele escreveu o que Jesus falou, então essa estilística está presente no ministério de Jesus, que também é ipsiverbes transmitido para aqueles que estavam lendo o texto, acotovelando o texto, mas é bom lembrar isso. A pergunta foi qual mesmo, Pavo? Foi sobre o principal ponto teológico que é tratado. Eu repito que para mim é esse enfrentamento dele das duas naturezas. A primeira pergunta que eu faço para os meus alunos de teologia é o que representa a trindade. Então, Jesus Cristo trata das naturezas, natureza divina e humana. Jesus é o nome de um homem, Cristo de Deus. Quando a gente pensa no Espírito Santo, são os atributos, Espírito, atributo espiritual e santo, atributo moral. Quando se fala no Pai, aí nós temos a soberania de Deus que está sendo tratada. Então, é muito importante lembrar que, no meu sentir, os colegas podem discordar, eu acho que o tema central é, Mateus, cuidar dessa questão das naturezas. Tem um, parece que ele fala muito também sobre reino dos céus, fala mais até do que o reino de Deus. É, a basileia oranou ou basileia tofeou. Quer dizer, ele evita um pouco usar a basileia tofeou, que seria o reino de Deus, que também é uma ideia de respeitabilidade ao nome de Deus, a sacralidade que o nome de Deus tem. O reino dos céus e o reino de Deus é a mesma coisa? É, que eu ouvi um pastor falando uma vez que nós não vamos para o céu. E como é que a gente entende o reino dos céus? A mentalidade farisaica não é, não tem consenso, mas a boa parte dela está focada, estava focada na ideia de que nós não vamos, mas sim de que ela desce. Nós não vamos para a nova Jerusalém. Não, antes disso eles já tinham isso, né? Hillel, por exemplo, discute essas questões sobre o reino de Deus que se instaura entre os homens, né? É uma nova Jerusalém que desce do céu, ataviada, né? Como uma noiva, que é o governo terrestre, um governo terreno messiânico. Existe um livro chamado Sábios Fariseus Repararam uma Injustiça. É um livro muito interessante, né? O pessoal que toma nota quer entender um pouco mais sobre farisaísmo, e às vezes a pessoa acha que ser fariseu é ser um hipócrita. E isso é um equívoco, né? Boa parte dos fariseus eram homens sérios, decentes, não é porque havia um segmento farisaico hipócrita na época de Jesus que todos os fariseus eram. Nicodemus, não era um decente? Fariseu, fariseu. Então, Jesus tem uma teologia farisaica, apesar dele não ser de linhagem farisaica. Ele pensa como fariseu, porque sua teologia é uma teologia muito próxima de Hillel, às vezes de Chamai e de outros fariseus da sua época. Então, assim, o farisaísmo, na verdade, é boa parte da teologia cristã, porque cremos em anjos, em demônios, tudo isso. Então, a mentalidade deles era a ideia de mundo por vir é farisaica. Então, de descer do céu de um governo terreno de equidade, de justiça, de igualdade entre os povos, isso é farisaico. E isso é muito forte no pensamento deles. Eu penso aqui com os irmãos que Mateus, ele tem algumas características dentro dos seus pontos teológicos, a começar nas distinções que ele começa a apresentar. Ele tem um objetivo de fazer uma análise para a sua audiência histórica, por isso ele vai trabalhar a genealogia e vai mostrar a Jesus como quem está alinhado diretamente às profecias veterotestamentárias. Por esta razão, vai trabalhar diretamente o Sermão do Monte. Sermão do Monte, ele vai trabalhar exatamente, começando lá com as bem-aventuranças, mas logo depois ele vai dizer, visto o que os antigos disseram, ou visto o que foi dito pelos antigos, eu, porém, vos digo. Nesse ponto, Mateus apresenta uma ousadia do caráter messiânico de Jesus no fato de ele ter um próprio jugo. porque, conquanto o jugo fosse um instrumento de domínio usado para, em animais, para arar a terra e tudo mais, Jesus, quando fala do jugo, ele está falando dos seus ensinamentos, existia o jugo dos rabinos. Alguns teólogos comparam até com o decálogo, o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele traz uma ética daquilo que pode ser expresso para toda a vida. Você tem ali, de fato, todo um manual, não gosto de usar esse termo não, mas um manual daquilo que é prático para o seu dia a dia, no relacionamento com o seu próximo, de tal forma que ele, no Sermão do Monte, ele consegue apresentar o decálogo na sua essência, porque, geralmente, tem-se um olhar para o decálogo pela sua aparência, pela exterioridade dele. Então, eu peco quando, de fato, realizo o ato pela exterioridade, mas Jesus, ele vai olhar a questão muito mais além. Ele vai dizer que se eu intentar no meu coração com uma mulher, eu com ela já cometi a dutéria. Um jugo até mais pesado, né? Ele vai apresentar o jugo dele, exatamente, porque foi dito aos antigos, vocês vão amar os seus amigos, eu, porém, vos digo, amar os vossos inimigos. Bem dizer aquele que vos maldizem. Orai por aqueles que vos perseguem. Então, isso aí vai numa contramão muito grande de tudo aquilo que o povo estava esperando e quando a gente olha para a bem-aventurança, por exemplo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você tem um confronto direto, porque a compreensão que se tinha da pessoa miserável, e Jesus faz essa comparação com o miserável, com o ninguém exato, é que ele estava naquela condição em razão de algum pecado, do seu pecado, de alguma coisa que aconteceu até mesmo por seu descendente. Então, Jesus vai comparando ali, trabalhando a ideia, dizendo que eles são bem-aventurados, os miseráveis são bem-aventurados, porque Jesus tem o objetivo de refletir a consciência que o ser humano deve ter da sua dependência para com o Criador. essa teologia barata, que defende essa graça barata, ela está totalmente equivocada, porque parece que a graça exige até mais do que... Exige muito mais responsabilidade. Só em pensar, já pequei? Na verdade. Então, essa graça que justifica o pecado, mas não o pecador, ela é totalmente... Não é baseado no evangelho, de fato. É porque tem gente, não, eu sou salvo pela graça, aí ele quer viver do jeito que ele acha. essa graça na verdade é muito cara. A despeito do significado da palavra graça, que é a favor não merecido, há muita deturpação em torno da praticidade dela hoje, nos dias atuais. Mas, infelizmente, é uma coisa que a gente estava até refletindo nos bastidores sobre isso. Acho que a gente tem muita gente boa no nosso meio, muitos teólogos que a gente pode classificar como bons, mas, infelizmente, cada um se tornou uma ilha, cada um está no seu canto, cada um está no seu território, cada um fala na sua igreja, mas poucos se dispõem a trazer a público esses questionamentos, contrariamente ao que Mateus fez. Eu me coloco assim na posição dele, ele não era bem visto, ele não era bem visto como cobrador de impostos, ele não era um camarada bem visto pela sociedade de então. Então, você imagina um camarada que não é bem visto e que vai escrever no livro coisas contraditórias aos olhos dos judeus, coisas assim que assustam, assustam, assombrosas. É, assombrou muito isso na época, imagino que na época isso aí foi um fenômeno, mas eu o admiro pela coragem, pela coragem de, a despeito de ter seus problemas, ele foi lá e colocou. O Sermão do Monte mostra muito isso, as contrariedades de ideias, aquilo que o judeu falava de um jeito, vem Jesus, fala de outro, e Mateus coloca literalmente essas verdades no Sermão do Monte. Então, teologicamente, eu acho que a posição dele é muito louvável, porque ele consegue atingir o judeu, o povo judeu, mas ao mesmo tempo ele abre o leque, ele abre o leque, ele coloca a ideia de futuro, a ideia de um Jesus que está aqui para o povo judeu, mas também que veio para o mundo, não veio só para eles. Então, essa ideia, essa coragem de Mateus é uma coisa que merece o nosso reconhecimento. Muito boa. Ei, Renato, eu queria, de repente, pode me ajudar, porque ali no Mateus, no Sermão do Monte que a gente está comentando, fala sobre olho por olho, dente por dente, até o próprio Cristo fala mencionando isso, mas o próprio judeu, ele colocou aquilo como lei, como verdade divina, para sempre, sendo que esse olho por olho, dente por dente, não foi um mandamento, foi um mandamento de Deus para aquele povo, para aquele período daquela época, e eles perpetuaram isso. Jesus também combateu essas leis que se perpetuaram, que pode ser uma interpretação errada do povo judeu em relação à lei de Deus? Entendeu para entender? Interpretação é uma coisa que é muito diversa. O senhor é jurista, sabe muito bem que na faculdade de Direito você estuda muito menos as leis e muito mais as doutrinas, que são as leituras que se fazem sobre a lei. Não é diferente, por exemplo, sobre a teologia. nós lemos talvez muito mais livros de teologia do que a própria Bíblia. É uma necessidade de analisar perspectivas, percepções. Jesus tem uma percepção diferente de outros rabinos da sua época. Aí há um confronto. Agora, o Jesus de Mateus, por exemplo, o Jesus de Mateus não encerra nenhum versículo da Bíblia, nenhuma letra. Ele não tira. Ele combate as obras da lei? As obras da lei... As obras da lei são diferentes da lei. Eu acho que ele nem usa essa expressão em Mateus. Acho que ele nem tem essa expressão em Mateus. O Jesus de Mateus é um Jesus judeu. Ele dificilmente vai contra. Tanto que ele fala em Mateus que ele não veio para encerrar a lei dos profetas, mas veio para cumprir. E a tradução cumprir eu acho inapropriada, porque a palavra pleroma, não é pleromói? É uma palavra que dá a ideia de plenitude, de dar pleno sentido. Não de acabar, mas de dar pleno sentido. E Jesus dá pleno sentido à lei a partir da sua percepção. Então, eu não vejo um Jesus que encerra nada ali, não. Bacana. Olha, Mateus é um assunto que eu acho que vai ter que fazer um outro programa. Esse aqui é o Evangelho de Mateus. Vai ter que ter o segundo Evangelho de Mateus, segundo Antenados. Porque é muito extenso, ainda nem começamos direito, estamos só engateando. A água nos tornozelos aqui apenas crescendo um pouquinho. Vamos para um break? Um rápido intervalo, mas a gente vai voltar bem rapidinho, tá? Não sai daí, porque tem mais dois blocos aí pela frente. Estamos de volta para o terceiro bloco falando do Evangelho de Mateus. Você que gosta, quem sabe, você está aí preparando um estudo para dar na Escola Bíblica Dominical, ou você quer saber, se aprofundar um pouquinho mais sobre esse Evangelho. Estamos aqui tratando desse assunto, tentando esclarecer da melhor forma possível. Quero que você saiba que antes de vir para cá gravar o programa, eu tenho sempre orado pela sua vida, recebido no inbox, pessoas ligando, dizendo que estão sendo muitíssimo abençoadas por esse programa. Então, eu faço questão de pedir a graça do Senhor para dilatar suas percepções espirituais e abençoar a sua vida através desse meio de comunicação. Vamos lá, pastores, me ajuda aqui para mais uma perguntinha que eu quero lançar. Quais são as profecias judaicas que Jesus cumpre no Evangelho de Mateus? Como é que a gente pode trazer aqui as profecias que Jesus cumpre? Começar aqui, vamos lá. A passagem, por exemplo, aquela de Joel, Joel 2, é 2, 2, do burrinho, do jumento. Do jumento. É uma profecia, não é? É uma profecia. Agora, o que eu acho interessante é que os comentadores, eles vão falar sobre aquele texto que diz assim, do Egito chamei o meu filho. E há uma discussão a respeito de se essa profecia se cumpriu em Jesus ou não. Há uma discussão com relação a isso. Seria mais uma profecia cumprida. Agora, Mateus 24 é um texto que, sob o olhar escatológico, ele está se cumprindo em nossos dias. Então, é muito interessante a forma que o Evangelho de Mateus trata da escatologia separando o princípio das dores, da grande tribulação, usando como figura mnemônica a mulher em estado de parturiense, a mulher em estado puerperal, né? Jesus coloca muito bem essas imagens. E Mateus, tomando de empréstimo o discurso de Jesus, coloca em tela para todos nós. Então, se eu fosse indicar profecias cumpridas ou em cumprimento, Mateus capítulo 24 seria a boa dica. Esse Mateus 24, ele tem a ver com o contexto atual ali dos dias de Jesus ou também é uma profecia para os dias futuros? Dá para entender se ali tem uma visão pré-tribulacionista, pós, dá para definir alguma linha de... Aí é uma questão... É uma questão polêmica, né? É uma questão escatológica de diferentes escolas interpretativas, né? Você tem aí a escola preterista, a escola historicista, a escola futurista, a escola simbólica. Vai depender se o indivíduo é batista, se é metodista, se é assembleia. Agora, eu entendo, acho que até focando naquela colocação que você iniciou sobre qual é a razão do livro, né? Eu acredito que é a razão do livro, sem desacreditar na tua percepção, mas assim, eu acho que a razão do livro é tentar comparar Jesus com cumprimentos proféticos. Só que aí você levanta assim, que profecia? É muito complicada essa resposta, por quê? Porque quando ele diz para se cumprir-se a profecia, para se cumprir o que fora dito pelo profeta, essas expressões referentes a cumprimentos proféticos acontecem 66 vezes no livro de Mateus. Então, pense bem. Você acha que ali é só Isaías, Ezequiel? Não. Ali tem até Salmo, considerado como profecia. Texto da Torá, considerado como profecia. Então, existe o tempo todo uma comparação de Jesus com nuances. Por exemplo, naquela parte que fala sobre Natanael, vem e vê, né? O Nazareno, é uma alusão à palavra Nátzer, lá no texto de Isaías, que, assim, sofre uma releitura, um filtro de leitura alegórico sobre ela. Mas é muito, é muita nuance. Se você tem ideia, me parece, aí eu acho que é a ideia de tendência do livro, eu acho que o livro tenta mostrar que Jesus é superior, é pleroma, é acima de alguns personagens da mítica judaica, da teologia judaica, da história de Israel. Vamos pensar, por exemplo, ele começa dizendo que ele é acima de Davi, ele é sobre Davi. Ele é, o texto de Mateus está muito relacionado ao número 3 e ao número 7. O número 3, ele é muito utilizado para dar plenitude a alguma coisa. Quando eu quero dizer que alguma coisa é plena, eu falo três vezes. Você vai olhar lá. 14 a 14, 14 a 14, 14 a 14, aí 14 gerações, três vezes, vem Jesus como descendente pleno de Davi. Essa ideia mostra Jesus superior a Davi, igual Davi, prenunciado por Davi. Davi era só a sombra do que viria. Aí lá na frente você vai encontrar Jesus sendo perseguido na infância, uma mortandade de crianças, ele foge para o Egito. Isso se parece com a história de quem? De Moisés. Ele sobe ao monte, fica 40 dias e 40 noites em jejum, exatamente igual Moisés quando sobe o Sinai. Então existe sempre uma sequência de comparações entre Jesus e Moisés. E você vai encontrar lá, por exemplo, na cena da transfiguração, muito trabalhada por Mateus, você vai encontrar os dois grandes profetas de Israel, Moisés e Elias, submetendo-se a ele e ainda por cima o rosto de Jesus começa a ficar resplandecendo. que se parece exatamente de novo com o Moisés que também resplandeceu o rosto quando desceu do monte. Então, é o tempo todo você vai encontrar profecias. João, não fala isso também? Tu é Elias ou Moisés? Pergunta para ele. Sim. Porque havia essa expectativa no povo de que viria um... Dizem os homens ser o filho do homem. Sim, até porque havia a ideia de que o Messias era precedido pelo profeta Elias. Malaquias começa dizendo isso, que eu enviarei o profeta Elias, essa compreensão das duas testemunhas, a discussão que vai para o Apocalipse. Vai para o Apocalipse. Mas eu entendo que o Mateus é um livro que o tempo todo está tentando comparar Jesus com profecias. E acredito mais ainda, tem 295, se eu não me engano, 295 semitismos dentro do texto. Então, essa quantidade de semitismos seriam nuances hebraicas. Por exemplo, quando você fala assim, deletar, em português, deletar é uma palavra, não existe o verbo deletar, né? Eu peguei uma influência americana e lancei sobre uma palavra portuguesa. Existem influências hebraicas em cima do texto de Mateus. Então, está cheio de nuances hebraicas. Essas nuances hebraicas são talvez sinais de apontamentos proféticos. Então, talvez nós tenhamos milhares de comparações entre Jesus e profecias só no livro de Mateus. Mateus, ele faz uma releitura, como o pastor Renato colocou aqui, das profecias veterotestamentárias e as aplica de modo teológico à pessoa de Jesus Cristo. E isso é interessante porque, quando você faz uma leitura histórica do livro de Isaías, você tem uma leitura diferente daquilo que Mateus aplica. Por exemplo, você pega a profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que fala da virgem. Na leitura hebraica do texto lá de Isaías, não é uma virgem, é uma jovem. Mateus, ele faz uma releitura e uma aplicação teológica com um objetivo. Qual é o objetivo? Mostrar para a audiência judaica que estava abraçando a fé ou depositando a fé na pessoa de Jesus Cristo, que eles não estavam virando as costas para toda a sua história. Muito pelo contrário, eles estavam se reafirmando na história. Quem estava virando as costas eram aqueles que, de fato, não acreditavam em Jesus. Então, ele está dizendo exatamente isso. Existem vários textos que Mateus vai usar, Mateus vai linkar, por exemplo, Mateus 1, 23 com Isaías 7, 14, Mateus 2, 6 com Miqués 5, 2, foi usado pelo pastor. Mateus cita Jesus lendo Isaías, ali é uma forma de Mateus também mostrar para que ele põe. Esse é o texto de Lucas. É Lucas, né? É Lucas. Jesus na sinagoga de Cafarnaum, ele é dado o texto de Isaías, capítulo de número 61, e ele então faz a leitura e aplica a si próprio como sendo a essência, o censo esplênio do texto. A gente olhando para a questão do censo esplênio, aí é o que a gente está tratando aqui, a gente olha, por exemplo, Mateus faz uma leitura aplicativa. Ele faz uma leitura, desloca o texto do seu contexto e aplica na pessoa de Jesus Cristo apresentando o Cristo como de fato deve ser apresentado, como a essência de toda a Escritura Sagrada, como aquele que é aquele que é o cumprimento de toda a profecia do Antigo Testamento, descendente de Davi. Outros textos, por exemplo, quando ele vai curar em Mateus 8, 17, a sogra de Pedro, por exemplo, ele vai aplicar para que se cumprisse, foi curado pelas suas pisadoras. E o que é interessante é que as profecias que foram realizadas na pessoa de Jesus foram feitas mais de 500 anos antes. Isso é uma coisa interessante, porque uma coisa, Karl Marx, ele faz a leitura da sociedade, aí faz uma espécie de profecia, de dedução do que vai acontecer daqui a 10, 15, de previsibilidade. Uma previsibilidade. 50 anos, 100 anos, como é que vai ser a sociedade. Outra coisa é acontecer o que acontece nas Escrituras, uma profecia que vem de... Eu gostaria, Pablo, de colocar uma coisa aqui. O que nós não podemos esquecer é que Mateus não força de forma tendenciosa, esse é o meu posicionamento, uma releitura das profecias, porque ele tendenciosamente queria que as pessoas vissem Jesus Cristo como o Messias. Mas ele, segundo o meu sentir, ele faz uma hermenêutica analógica, dizendo, olha, as profecias estão se cumprindo nele. Porque uma coisa é você declarar, olha, Mateus forçou uma situação para que as pessoas vissem Jesus como o Messias. Outra coisa, ele fazia uma interpretação de constatação e declarar, olha, as profecias se cumpriram nele, ele é o Messias, entende? Eu acho validamente o segundo posicionamento o melhor. Por quê? Porque nós precisamos ter uma preocupação de equilibrar a fé com o factual. Porque, às vezes, o factual, ele inibe a fé e coloca a coisa meio que sob um manto de uma crítica pesada, uma crítica textual pesada e que afronta a fé cristã. Por exemplo, quando Mateus, deixando de lado todas essas questões, ele traz um dos textos mais lindos da Bíblia, que é Jesus falando, vinde a mim, todos vós estais cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou manso e humilde coração e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu julgo é suave e o meu fardo é leve. Ele define o Evangelho dessa maneira, como leveza e suavidade. O que eu queria destacar, concordando com todas as opiniões que já foram dadas de forma brilhante aqui, é a respeito do momento histórico que ele estava vivendo, ele e o povo. Por quê? Recentemente, havia terminado o período interbíblico, onde Deus não se manifestara. de forma alguma. Então, havia um silêncio teológico, havia um silêncio intelectual na cabeça das pessoas. Então, Mateus vem usado por Deus, pelo Espírito Santo e ele traz, ele vincula isso. Você imagina só, você tem o Velho Testamento, você tem as profecias de Isaías, você tem todo um contexto do Velho Testamento e agora, você tem um período ali de desesperança, um período de muitas guerras, um período onde o povo se sentia abandonado, desesperançado, sem acolhimento, sem expectativa de futuro. Então, imagino que o Espírito Santo vai usar Mateus nesse sentido, de vinculá-lo às profecias do Velho Testamento, principalmente as de Isaías, que foram, que aconteceram 700 anos antes. É um fato interessante. Então, acredito que para fechar a lacuna, para criar uma ponte entre o Velho e a Nova Realidade, Velho Testamento e o Novo Testamento, imagino que Mateus entra nesse contexto teológico de mostrar que ele era o Messias prometido, a esperança que alguém devia aguardar e não estava aguardando, porque eles estavam sem esperança. Então, imagino que esse fato seria interessante para a gente entender hoje também. Muito bem. Olha aí, tem mais um bloco, nós vamos para um breve intervalo, mas vamos fechar aqui fazendo resumo com chave de ouro. Então, não sai daí, que Antenados volta já já. Antenados está de volta aqui para o quarto e último bloco ao som de Salomão do Ré. O cara está fazendo o maior sucesso por aí, cantando aí esse estilo meio Bob Barley convertido e está caindo na graça do povo, o jovem, muito jovem ouvindo o Salomão do Ré. Vamos lá, então, fazer um resumo. Vamos fazer um resumo de Mateus. O que a gente pode resumir? Falamos do primeiro capítulo, destacamos aqui o Sermão do Monte, muito bem colocado também, Mateus 24, que também tem a mensagem escatológica. Vamos fazer um resumo e tentar colocar algum ponto que a gente não abordou aqui. Começar pelo Renato. Que resumo você faria, pastor Renato, do Evangelho de Mateus? Eu acredito que nós poderíamos dar mérito a Mateus como aquele que mostra um Cristo que não se desprende da Bíblia. Como nós estamos hoje diante de uma porção de manifestações religiosas que usam o nome de Jesus, usam o nome de Jesus disse, Jesus mandou te dizer, sem nenhum fundamento, sem nenhuma aliança com o texto bíblico. Enquanto Mateus nos apresenta um Jesus que tudo que fala, inclusive para enfrentar o diabo, declara que está escrito, a sua vida reflete o próprio texto bíblico. Eu acredito que isso é algo que nós temos que levar para os legados da vida. É uma aplicabilidade não só para dentro da academia, mas uma teologia para a vida. Eu observo essa mudança paradigmática que Mateus apresenta trazida por Jesus, porque no Antigo Testamento nós temos a síndice do Senhor. Na pessoa do Senhor encarnado nós temos o está escrito. Ele faz com que a escritura tenha exatamente o valor de autoridade que os profetas reivindicavam de Deus para a sua profecia. Então, Mateus faz esse destaque de forma brilhante ao falar, ao mostrar Jesus constantemente, citando as escrituras sagradas, mostrando a Bíblia sagrada. Eu destaco também um resumo geral que Mateus ele tem como objetivo apresentar Jesus como aquele que está enquadrado perfeitamente com toda a escritura veterotestamentária, bem como aquele que estende a graça de Deus para os muros para os muros além do pensamento judaico, porque ele vai trabalhar essa ideia exatamente na grande comissão. Agora, algo que a gente não falou, que eu acho que vale a pena a gente abordar nesses quatro minutinhos, é sobre os milagres e a maneira de parábola que ele também abordava o povo. O que você tem a dizer, Alexandre? O propósito do milagre que Jesus fazia naquele tempo? É, eu gosto da expressão quando aparece no texto a multidão dizendo assim, isso é faumatisem. Teve um teólogo já falecido, salvo o melhor juízo, Rubem Alves, ele fala o seguinte, ele diz que Jesus se utilizou da pedagogia do espanto, então quando Jesus fazia um milagre a multidão dizia assim, isso é faumatisem, significa isso é espantoso, isso é maravilhoso, uma coisa que nós também não abordamos, peço o Venner para falar, é sobre o arrependimento, Mateus 3 ele vai falar sobre o arrependimento e ele faz notar o arrependimento, isso é interessante, porque ele está escrevendo de algo que de fato ele viveu, então o autor do Evangelho de Mateus, ele mesmo fez uma ruptura com a vida de antes, uma vida de pecado, uma vida de promiscuidade, uma vida de de roubo, de licenciosidade, de corrupção, e ele apresenta um evangelho puro, porque ele viveu a experiência do arrependimento metanoia, a transformação de mente. Bom, tudo aqui já corroborou muito nesse sentido, o que eu assim, em poucos, nós estamos fechando o programa, uma das coisas que eu assim, gostei do livro de Mateus é que alguém questiona até hoje, as pessoas falam assim, não, porque os outros evangelhos falam que é do cego Bartimeu, do cego lá na beira do caminho, e Mateus apresenta um outro cego no mesmo cenário, então eu acho interessante, mas gente, é o que a gente precisa destacar, Mateus é ousado por Deus para dizer, para mostrar para nós o que, Jesus é o Messias, é o prometido de Israel, amém, tudo bem, mas se é um cego ou dois, o que mostra é que Jesus cura independente da quantidade. É verdade, agora vem cá, para finalizar, tem dois minutinhos, para tirar uma dúvida, porque eu vejo muitas pessoas pegando a parábola que Jesus apresentava e trazendo outras interpretações, será que eu tenho essa liberdade de interpretar a parábola com outros contextos ou tem que interpretar como ela está sendo dita que tem que ser interpretada? Por exemplo, aquela do, a parábola do filho pródigo, a pessoa pega aquilo ali, fala, teu filho vai voltar, só que ali ele está falando do amor de Deus, em relação... Eu acredito que religião é algo que sempre vai viver no mundo da subjetividade, ela nunca se encerra, existem releituras que são lançadas sobre um texto, por exemplo, você está falando do filho pródigo, o filho pródigo, quantas vezes eu lia aquele texto e me senti como ele? Agora, alguns absurdos teológicos, nós vamos ter que nos proteger. Maravilha, olha, pastores, quero agradecer muitíssimo a presença de todos vocês, tenho certeza que esse programa, abençoa a sua vida e a nossa também. Viu? Até a próxima, um beijo grande, todos os dias, às 17 horas, eu aguardo você aqui, na Rede Boas Novas. você diz que doideira é baseado doideira abrir o mar com o cajado botar acido na boca é muito fácil João Cumbia gafanhoso você quer o que?